Música Música Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso filho Jesus Cristo, o nome do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Hoje, as leituras, como sempre, nos informam que Deus, o Senhor, é a figura central das leituras de nossa vida. É o protagonista, quer alter as leis, as limitações biológicas, as leis e as limitações sociais. E que também quer ser o nosso convidado, quer a nossa amizade. Temos isso nas leituras de hoje. E para celebrar esta Eucaristia dignamente, reconheçamos os nossos pecados. Amém. 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 Sede propício, Senhor, aos vossos servos e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Livro das Gêneses. Naqueles dias, o Senhor apareceu a Abrão junto do carvalho da Mambré. Abrão estava sentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia. Ergueu os olhos e viu três homens de pé diante dele. Logo que os viu, deixou a entrada da tenda e correu a seu encontro. Prostou-se por terra e disse Meu Senhor, se agradeia aos vossos olhos, não passais adiante sem parar em casa do vosso servo. Mandarei vir água para que possais lavar os pés e descansar debaixo desta árvore. Vou buscar um bocado de pão para restaurar-lhes as forças antes de continuar-lhes o vosso caminho. Pois não foi em vão que passaste diante da casa do vosso servo. Eles responderam Abraão apressou-se a ir à tenda onde estava Sara e disse Toma de pressa três medidas de flor da farinha, amassa-a e coza uns pães no burraio. Abraão correu ao rebanho e escolheu um vitelo tenro e bom e entregou-o a um servo que se apressou a prepará-lo. Trouxe-se manteiga e leite e o vitelo já pronto e colocou-os diante deles. E enquanto comiam, ficou de pé junto deles debaixo da árvore. Depois eles disseram-lhe Onde está Sara, tua esposa? Abraão respondeu Está ali na tenda. E um deles disse Passarei novamente pela tua casa daqui a um ano E então Sara, tua esposa, terá um filho. Palavra do Senhor O nosso refrão é Quem habitará, Senhor, no vosso santuário? Quem habitará, Senhor, no vosso santuário? O que vive sem mancha e pratica a justiça E diz a verdade que tem no seu coração E guarda a sua língua da calúnia Quem habitará, Senhor, no vosso santuário? O que não faz mal ao seu próximo Nem ultraja o seu semelhante O que tem por desprezível o ímpio Mas estima os que temem o Senhor Quem habitará, Senhor, no vosso santuário? O que não fala, não falta ao juramento mesmo em seu prejuízo E não empresta dinheiro com usura Nem aceita presentes para condenar o inocente Quem assim proceder, jamais será abalado Quem habitará, Senhor, no vosso santuário? A segunda leitura Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo Às Colossenses Irmãos Agora alegro-me com os sofrimentos que suporto por vós E completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo Em benefício do seu corpo, que é a Igreja Dela que me tornei ministro Em virtude do cargo que Deus me confiou Ao vosso respeito Isto é, anunciar-vos em plenitude a palavra de Deus O mistério que ficou oculto ao longo dos séculos E que foi agora manifestado aos seus santos Deus quis dar-lhes a conhecer Em que consiste, entre os gentios, a glória inestimável deste mistério Cristo, no meio da voz, esperança da glória E nós o anunciamos, advertindo todos os homens E instruindo-os em toda a sabedoria A fim de ser, os apresentarmos todos perfeitos em Cristo Palavra do Senhor Felizes os que recebem A palavra de Deus De coração sincero e generoso E produzem fruto pela perseverança Refraão Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Evangelho 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 de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas Aleluia Naquele tempo Jesus entrou em certa povoação E uma mulher chamada Marta Recebeu-o em sua casa Ela tinha uma irmã chamada Maria Que, sentada aos pés de Jesus Ouvia a sua palavra Entretanto, Marta Atarefava-se Com muito serviço Interveio então E disse Senhor Não te importas Que minha irmã Me deixe sozinha A servir Diz-lhe Diz-lhe Que venha ajudar-me O Senhor O Senhor respondeu-lhe Marta Marta Andas Inquieta E preocupada Com muitas coisas Quando Uma só É necessária Maria Escolheu A melhor Parte Que não Lhe será Tirada Palavra Da salvação É bom estar aqui Depois de muitos anos A celebrar Esta Santa Eucaristia Convosco As leituras De hoje Principalmente A primeira Do livro Do Génese E O Evangelho Podemos ver Várias Coneções Relações De semelhanças E contrastes Mas os temas Que nós podemos Deduzir Destas Passagens Bíblicas De hoje São várias Como por exemplo A hospitalidade O serviço Que Deus Altera Desafia As leis Biológicas Atitudes Diferentes Contrastantes De Maria E Marta Também podemos Ver Que Jesus Desafia As leis Sociais Também podemos Ver Deduzir Outro Tema Que é A posição Da mulher Na sociedade Etc Etc Mas É Deus Senhor Nosso Que é O protagonista Das leituras E assim É sempre Durante toda A liturgia Todas as leituras É Deus Que é A figura Principal Das leituras Da mensagem Mas para Perceber Que Deus É A figura Principal E para Também Interpretar A mensagem Das leituras Dos textos De textos De uma maneira Certa É necessário É necessário Colocar As passagens No seu Contexto Isto é Em relação A outras leituras No contexto Histórico No contexto Imediato E amplo Só então É que podemos Interpretar Ver A mensagem Que Deus Quer comunicar Na primeira leitura Do livro Do Génesis Vimos que Abraão Estava sentado Ao pé Da sua tenda Fora Debaixo De uma árvore Árvore Porque fazia Muito calor E sentado Estava sentado Como Maria Que vimos No evangelho Como ouvimos Sentado E de repente Ele levanta Os olhos E vê Três homens Três Viajantes E reconhece Que um deles Era Deus O Senhor Passava Os dois outros Eram anjos Três pessoas Deus Com dois anjos E Abraão Convida A Deus Esses três homens Viajantes A pararem E A comer qualquer coisa E Deus Aceita O convite De Abraão Deus Quer ser Quer amizade Com Abraão Portanto Deus É A figura Principal E depois De Depois de Sara Sara e Abraão Terem servido Esses três homens Um deles Deus Deus Diz A Abraão Que Ele Ela Eles Vão ter Um filho E Sara Já tinha Noventa anos De idade E portanto E portanto Aqui Há uma Um desafio Uma Alteração Da lei Biológica De lei Natural A mensagem Que nada É impossível A Deus E essa mensagem Nós ouvimos Tantas vezes Que Nada É impossível A Deus O Evangelho Há muitas Semelhanças Entre A primeira Leitura E O Evangelho A segunda Leitura O Evangelho A passagem Evangélica Maria E Marta São duas Personalidades Completamente Diferentes Às vezes Também Os 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 E E E aqui As duas irmãs Recebem Jesus Como convidado Jesus Precisava Dessa Amizade Humana E Marta Como Todas as Mulheres Daquele Tempo Estava Ocupada Na Cozinha A preparar Um Banquete Para este Hóspede Especial Ocupada Com Trabalhos Domésticos Materiais Trabalhos Materiais Que Segundo A passagem Evangélica Esses Trabalhos Domésticos Parecem Ser De pouca Importância Maria Marta Ativa Muito Ativa Com Afares Ou Fazeres Materiais Trefas Materiais E Maria Sentada Com Abrão Aos pés De Jesus Escutava Atentamente A sua Palavra E Talvez Também Maria Fazia Algumas Perguntas A Jesus Seu Convidado E Sabemos A atitude De Marta E Marta Estava Chateada Irritada Com Maria Por causa Desta Atitude Isso Também Sucede Nas Nossas Famílias Um Trabalha O Outro Não Trabalha E Marta Diz Jesus Pede A Jesus Para que Maria Ajude A Marta E nós Sabemos A resposta De Jesus De certeza Que Marta Devia ter Ficado Mais Chateada Mais Irritada Com Maria E Também Com Jesus Por ter Recebido Aquela Resposta Por ter Louvado Maria Que Escutava A Jesus Portanto Vemos aqui Duas personalidades Completamente Diversas Maria E Marta Mas O problema É que Como Interpretar Esta Passagem Parece que Deus louva Jesus louva Maria A vida Contemplativa A oração E não A vida Doméstica Mas Não é Bem Assim Nós Sabemos Que Na história E na Sociedade Existem Dicotomias Normalmente O nosso A nossa Maneira De pensar Cria Certas Dicotomias Entre a Vida Espiritual E Vida Secular Entre o Sagrado E o Profano Religioso E secular Ocidental Oriental Profissional E doméstico Contemplativo Ativo E Estes são Binómios Binómios São dois Termos Quando colocados Um ao lado Do outro Ou melhor Binómios De oposição Quando colocados Um ao lado Do outro Um termo Apresenta-se Superior Ao outro E um termo Uma realidade Domina O outro Como Vimos Nesta Nesta passagem Do evangelho Ou nestes Binómios A vida Religiosa Parece ser superior A vida secular Trabalho doméstico Parece ser Trabalho profissional Superior Ao trabalho Doméstico O Ocidente Superior Ao Oriente E assim E essa E essa oposição Criou sempre Problemas Acreditava-se Que a vida Religiosa Ajuda A santidade A vida Contemplativa Ajuda A santidade E a vida Ativa A vida Material A vida Doméstica É um obstáculo A santidade Mas isso Também Considerar Que O espírito É mais importante Do que A matéria Do que A outra vida É mais importante Do que esta vida Terrena São dois São dois Termos Do binómio Há também Criou Vários Problemas Como por exemplo Considerar que A vida material O mundo Este mundo É passageiro Portanto não é Importante Criou muitos problemas Como por exemplo A poluição A destruição É esse problema É esse problema Que nós estamos A enfrentar Porquê? Porque consideramos Sempre o mundo Material menos importante Do mundo Do mundo Espiritual Mas Deus e Jesus Vencem Este tipo De De binómio De oposição Como compreender Este texto Quando Jesus Louva A atitude Contemplativa De Maria Primeiro Temos de considerar Como disse No contexto Amplo Esta leitura Este louvor A Maria Tem de ser considerada Num contexto Amplo E num contexto Imediato Também Imediato É esse Que Jesus Neste Neste tempo Que visita Marta e Maria Jesus Aproxima-se Da sua Paixão E morte Jesus Encontrava-se Agitado Perturbado E naquele momento De Agitação Do espírito Ele precisava De alguém Para falar Alguém Que pudesse Escutar Sentir O seu Sofrimento Que aproximava-se E Maria Diz-se que é necessário Para compreender A passagem Situar Uma passagem Num contexto Amplo Vocês Recordem-se Da passagem Evangélica Do domingo Do domingo Do bom Samaritano Um homem Caiu quase Morto Passou Um Sacerdote Que ia Pregar Rezar Não fez Nada Passou um Levita Homem da lei Não fez Nada E quem Que fez Foi aquele Samaritano E porque ele Fez Porque ele Fez Ele tomou Por causa da sua Ação Ele foi Louvado Portanto Não aqueles Que andavam Iam Rezar A igreja Eles não Fizeram Aquilo Que deviam Fazer Mas o Samaritano Fez Aquilo Que devia Fazer Na hora Certa Como Maria Também Fez Portanto Qual é Mais importante Contemplativo Ou ativo Mas Na nossa Nossa Espiritualidade A nossa Atitude É que Não Este é superior Aquele é inferior Mas Mas Deus Desafia Essa nossa Mentalidade E também Há outra Outro tema Que normalmente Não se Discuta Ou não se Condivide É que O papel Da mulher Como ainda é Hoje Em muitas sociedades E como era Dois mil anos atrás Como era de Sara Como era de Marta O seu lugar Era na cozinha Era trabalho Doméstico Era trabalho De pouca importância Assim se dizia Não é? Não é trabalho Profissional Trabalho profissional É de alta Categoria Porque Tem um salário E o que é que Maria 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 Não estava A fazer trabalho Doméstico Ela Estava sentada Aos pés Do mestre Do professor Como discípula A aprender E a Fazer perguntas Portanto Era um papel Que Maria Jogava Que Não era comum Era E Jesus A prova A necessidade Das mulheres Quererem Aprender E isso É muito Revolucionário Lucas O evangelista De hoje Apresenta As mulheres Como também Capazes De poder Aprender E não só De estar A fazer Uma tarefa Portanto Penso que Hoje Sim É normal Que uma Mulher Estude Mas Não era assim Não era assim No passado E Para Concluir Essas Dicotomias Ou binómios De oposição Devem ser Vencidas Ultrapassadas Que O trabalho Um termo É superior Ao outro Isso existiu Porque Alguém Queria manter O seu poder A sua Hegemonia Recentemente Há um ano Atrás Papa Francisco Escreveu Uma Exortação Apostólica Exortação Um tipo De sermão Chamado Gaudete Et Exultate Alegrae-vos E Exultai Alegrae-vos E Exultai É uma Exortação Que diz Que a Santidade A finalidade É Santidade Chamemos Por um outro nome Da nossa vida É Santidade Que a Santidade Todos nós Somos chamados A Santidade Cada um No seu lugar Portanto Não há Pessoas Mais Iluminadas Pessoas Pessoas Iniciadas Pessoas Com Um Conhecimento Esotérico Isto é Dado Especialmente Para a Santidade Não Todos nós Somos Chamados A Santidade Onde estamos Portanto Podemos ser Santos Servindo Escutando Atentamente Sentados Ou Sim Fazendo Amizade Mas sempre Fazendo Aquilo Que é Certo No lugar Certo E na hora Certa É isto Que é A Santidade Fazer Aquilo Que é Certo Uma tarefa Que é Certa Para cada Um de Nós Para cada Um de Nós Na hora Certa E no Lugar Certo Assim Fizeram Fez Abrão Sara O bom Samaritano Maria E Marta Também Agora Façamos a Nossa Profissão De fé Creio Pai Todo-Poderoso De a dor Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Nasceu Toda vez Toda vez A Maria Padeceu E foi Crucificado Morto E sepultado Desceu O terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Na Santa Anunciadores Anunciadores do Evangelho Saibam Saibam Acolher Dois Oremos 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 Para que o Espírito Santo Ser na hora Na hora Por Cristo Nosso Senhor Amém 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 Orai irmãos Para que o meu E vosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Senhor, que levastes à plenitude os sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoastes a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos, nos existimos e durante a nossa vida eterna sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura. Tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo de entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, do sangue, o sangue de nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vindo, Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação E vos damos graças Porque nos admitiste já a vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa Por toda a terra Tornei-a perfeita na caridade Em comunhão com o nosso Papa Francisco O nosso Bispo Filipe Neri E todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo Lembrai-vos também dos nossos irmãos Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos aqueles que na vossa misericórdia Partiram deste mundo Admiti-os na luz da vossa presença Tendo misericórdia de nós, Senhor E dai-nos a graça de participar na vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Os bem-aventurados apóstolos e todos os santos Que desde o princípio do mundo Viveram na vossa amizade Para cantarmos os vossos louvores Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e glória Agora e para sempre Amém Fieis aos ensinamentos do Salvador Ousamos dizer Pai nosso Estais no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis de cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todo o mal, Senhor E dai ao mundo a paz em nossos dias Para que, ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa De Jesus Cristo, nosso Salvador Vosso é o reino O poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas à fé da vossa Igreja E dai-lhe união e paz segundo a vossa vontade Vós sois Deus com o Pai Na unidade do Espírito Santo A paz do Senhor esteja sempre convosco Saudai-vos na paz de Cristo Tirais os pecados do mundo Tendo piedade de nós O poder de Deus Tirais os pecados do mundo Tendo piedade de nós O poder de Deus Tirais os pecados do mundo Dai-nos a paz Feliz os convidados para a ceia do Senhor Eis o poder de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu estou ouvindo Que tira o pecado do mundo E eu vou dar a ceia do Senhor E eu vou dar a ceia do Senhor Senhor, 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 eu vou dar a ceia do Senhor Amém. 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 Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios e fazeis-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e vive contigo na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Desejo-vos um santo domingo. Obrigado. Obrigado. Desejo-vos um santo domingo. Amém. 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 Amém.